Venha para a loja de fábrica da Fenomenal, estacionamento com manobrista, e aqui você compra direto da fábrica e é fácil de chegar. E agora, Paulo Piquet Fenomenal, realmente é de impressionar a qualidade. Quando você toca, você percebe que ela é feita para durar e todo mundo sabe, por isso que é fenomenal. E para você personalizar sua equipe, o seu negócio também é muito bacana, olha como fica legal. Você tem aí um evento, condomínio, tem muita gente, se você não sabe, compra aqui e personaliza para realmente deixar a equipe bacana. Vamos lá para o dia a dia? São mais de 20 cores e o preço é demais, do PellGG, 3 peças por apenas R$ 80,00, cada uma sai R$ 26,67, por quê? Na compra de 3 peças, você paga menos. Lembrando, dá para comprar fenomenal.com.br, loja virtual, eles entregam a todo o Brasil, pelos correios, então tudo isso, quem oferece para você? Só fenomenal. Quem conhece sabe, só de tocar, ver que em malha fenomenal é boa mesmo, sem contar mais de 20 cores para você aproveitar. Olha só, chegando aí as meninas, os meninos, compre 3, aqui é sempre assim, compre 3 e pague menos, camisetas ou regatas por R$ 49,40, a unidade sai R$ 16,47, compre 3 e pague menos. Agora, do R$ 46,00 ao R$ 56,00 chegando para você, compre 3 por apenas R$ 98,00, a unidade sai R$ 32,67, compre 3 e pague menos. Você compra para revender na Fenomenal, o preço é ainda melhor, sai tudo direto dessa fábrica que você está vendo, anote aí o endereço. Rua Bré, 0866, 281, 7800. É direto da fábrica para você, fenomenal.com.br, para você comprar pela loja virtual e recebe em casa rapidinho, aproveite.